Ô demorou, traz aqui esse chazinho. É rápido ou lerde? Lerde, bem rapidinho que você... Vai esfreiar, né? Troca de lugar que eu sei que você enxerga direito. Tão rápido que eu sou, vai esfreiar. Então eu venho pra cá. Que chá é esse que eu tô tomando? Esse aí é um chá de abacaxi com hortelã e gengibre. Hum, muito bom. Abacaxi, hortelã e gengibre. Ficou bom? Excelente. Põe ali na bancadinha, depois na hora que eu voltar lá eu acabo de tomar. É que eu quero esclarecer umas coisas com você. Quero aproveitar que você está... Pera, pera. Parou, parou? Pare! Por que você tá me olhando? O que é isso? Dá uma voltinha. O que é isso aqui? Dá pra ver aí, Marquinhos? Dá pra pegar? O que é isso? Dedé, né? O que é isso? Demorou? Só o eu? Pavorou? Não, demorou, demorou, pavorou. Se é o Nandes, só é o Nandes. Hoje eu... Gente, então hoje... Hoje não é a demorou, hoje é a pavorou mesmo. Não, é praticamente. Então você não é prima, você é ela. É praticamente ela. Que que é isso? Você falou nos bastidores que eu não tinha nada a ver com a pavorou, né? Tem, gente, pelo menos o cabelo. Então é da família mesmo. É verdade que é a sua mãe que ensinou isso aí, pá? Minha mãe que ensinou a mãe da pavorou. Ah, pra ela fazer o... E eu apavorou. Na verdade, ela que me copiou, né? Ela que copiou você. Porque você começou antes, né? É, o coque é meu. É, você é bem mais velha que ela mesmo. A gente percebe. Agora, você trouxe uma foto pra mim pra quê? Eu queria saber. Quem tá em casa, atenção. Ela ficou... Minha, cheia das paciências aqui pra dizer. Eu quero levar uma foto. Você vai ver. Então, mostra a foto. Vamos mostrar. Que foto é essa? Aí, minha prima. Ah, você com a prima? Minha prima. E mais um almoço de domingo na minha casa. Eu quero ser investigatinho. Não, essa foto nós tiramos depois de um almoço na minha casa. Na sua casa. Na minha casa. Então, isso aqui foi lá na sua casa. Você tirou uma foto com a pavorou. Olha aqui, gente. Quanta semelhança. A gente se parece muito. Agora, aqui entre nós. Olha, você não me engana, não. Por quê? Isso é uma montagem. Não é montagem. É montagem. Jesus! Dá pra descobrir, produção, se tem algum tipo de montagem aqui? Pra começar, elas não têm nem a mesma altura. Você é mais baixa que elas. Não, você não tá enxergando direito. Depois que a Milene pavorou, eu tenho os olhos puxadinhos. Você tem o olho puxadinho? Eu tenho. Olha aqui, ó. Dedé. Ela tem o olho puxadinho? Essa foto aí não prova nada. A voz é o Hernandes. Não prova nada. Você é uma prima, sim. É? Eu vou mostrar o vídeo inteiro. Briga, briga. Vou mostrar o vídeo inteiro pra gente saber se é a minha mãe ser primordial. Não, eu tenho provas. Quando eu falo que eu sou parente dela, eu sou parente dela. Eu tenho a prova. É? Então tá bom, eu vou mostrar, vou mostrar. Mas antes, vamos mandar abraço pra todo mundo que veio ver a hora. Tem bastante gente esperando esse abraço caloroso, gostoso. Faz assim, demorou. Abraça assim, caloroso, gostoso. Começa, começa. Eu posso começar? Pode começar. Eu quero mandar um abraço. Antes, você ficou tão linda. Você gostou? E essa roupa toda elegante, você veste... A luxo. A luxo. O cabelo quem fez foi a Ju, viu? Não foi minha mãe, não. É a Ju Silvestre. Mandar um beijo pra ela. Muito legal. Agora ganhou até... Eu tô mentindo. Como é que é esse cabeleireiro? Ô, Helena. Helena de Severino é a primeira que vai aparecer aqui. Eu tô me achando, Helena. Quero mandar um abração pra você, viu? Ela mandou essa foto pra gente. Essa é a Helena? Essa é a Helena. Ah, que legal. Mas agora eu tenho uma foto que eu... Eu fico com um pouco de inveja, mas eu quero mostrar. Mostra, mostra. Quem é? É um casal. É a Rafaela e o Adilson. Eles estão de Mirandópolis. Eles completaram três anos de casado ontem. Que bom. Parabéns, felicidade. Aí eu fico aqui pensando, será que algum dia eu vou estar aqui comemorando as bodas? Vai, vai. A gente tá... Vê, gente. Maio tá chegando. Quem sabe, quem sabe. Ó, a próxima foto é a da mãe da Rafaela. É a dona Laíde. Dona Laíde, cadê? A dona Laíde tá por aí. A dona Laíde, a mãe da Rafa, ela fez aniversário ontem. Também? É, ela fez 77 anos. Parabéns. Feliz aniversário pra senhora. Que bom. Dona Laíde, muita saúde pra senhora, porque eu sei que a senhora tá acamada, mas muita saúde, né? E boa recuperação. Boa recuperação, porque a senhora tem muitos anos de vida. Verdade, verdade. Agora você vai gostar da próxima coisa que eu vou fazer. O que aconteceu com você? Presta atenção nesse vídeo, Arleones. Eu tenho pretendente em todos os lugares. Alô, Brasil! É, é o Taz. Presta atenção. Quero ver, quero ver. Vamos lá. Alô, Renata Demorou! Eu fiquei sabendo que você tá procurando namorado. Aqui tá o locutor Itália Esqueros, o homem mais apaixonado! Ó, eu sou Miss Bem Na Hora, agora eu vou virar rainha do rodeio, torciosa. Meu Deus do céu, gente. Agora foi pra acabar. Agora você desencadou. Rainha do rodeio. Desencarou. Desencarou, Thales. Depois passa aqui. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu mandar um abraço especial pro João e pros filhos dele que assistem o Bem Na Hora lá de Birigui, gente. De Birigui. Olha que gracinha o Heitor. Esse aí, o pessoal ator de Birigui. Esse é o Heitor, aprendendo a ver o programa desde cedo. Ai, meu Deus do céu. Você é tão bonitinho. E essa roupa? Muito bonitinho. Ele é de Arassatuba, né? Agora tem a Manuela de Olímpia. Mostra a Manuela aí de Olímpia, essa cidade tão bonita. Olha a Manuela, gente. Que linda que ela tá. Linda mesmo. Parece um modelo. Não é? Hoje tem bastante gente de Arassatuba. Olha aí o Maicon. Cadê o Maicon? Olha o Maicon. Tá aí o Maicon. Paz e amor. Com paz e amor aí. A foto de agora é de praia. Olha o Cauã na praia. Gente, que lugar lindo. Olha o cor do som. Lugar bonito. Não sei onde você tá, mas você é abençoado, cara. Tá num lugar muito legal, né? Ele mora em Lucélia. Ali pertinho de Prudente, pertinho de Adamantina. Tem também a Marleide. A Marleide é de Aspásia. Fica pertinho de Jades, né? Pertinho de Jades. Olha os olhos da Marleide. Bonita, né? Muito bonita, muito bonita. Beijão pra ela. O Leandro de Buritama. Cadê o Leandro? Olha o Leandro aí de Buritama. Todo, todo. Olha, eu queria uma rede dessa aqui no estúdio. Não tem como, não. Uma rede dessa pra descansar. Deve estar na hora do descanso dele, aproveitando pra relaxar aí na rede. Pra encerrar, tem o Luiz Henrique de Ariranha. Alô, Luiz Henrique. Olha o Luiz Henrique aí, demorou? Tá aí o Luiz Henrique também vendo o nosso programa, né? Ariranha fica ali na região de Rio Preto. Um beijo pra cidade de Ariranha. Muito obrigado pela audiência de todos vocês aí. Pode continuar mandando foto pro nosso SBT Zap. O número tá aparecendo aí na tela. Bom, Miguel. Coloca de novo a foto que a demorou disse. Ah, gente, ele tá de marcação comigo hoje. Essa foto é verdadeira. É, que diz que tá com apavorou. O Marcelo lembra dessa foto aqui. Ele tava na minha casa também almoçando. O Marcelo? É. Mas agora até o Marcelo virou coleguinha. Cúmplice. Testemunha, né? Olha, quero que você me ajude a analisar essa foto aí, se é a montagem ou não. Não parece que ela colou tudo no computador, não? Parece, não parece? É, nem sei fazer isso, Hernando. Não sabe? Não. Bom, agora aqui na tela, agora aqui na tela, juntos, eu vou pedir pro Dudu colocar o vídeo que apavorou, gravou lá nos bastidores do Ratinho. Agora você vai morder a sua língua, porque ela vai falar que é minha filha. Você vai ver, você vai ver, Ratinho. Esclarecendo pra gente essa história aí de parentesco. Chama, pode chamar o vídeo. Pode chamar? Eu não tenho medo, pode chamar. Verdade? Verdade. É? É. Vai, pode, pode, pode rodar. Oi? O que aconteceu com o vídeo, gente? O que aconteceu com o vídeo? Ô, Hernandes, o vídeo da Apavorou sumiu. Como que isso aconteceu? Jesus! É um personagem, pode parar. É marcação, é marcação. Isso é marcação. É marcação. Cadê o vídeo? Não passou agora, antes do intervalo? Como? Passou antes do... Isso é coisa sua. Isso é coisa sua. Você já tá assim com o Marcelo. É marcação. Isso aqui é comprola nessa televisão. Isso é coisa sua com o Calímpago. Isso é coisa sua com o Piel. Briga, 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 briga. É um complô nessa televisão. Isso é o complô, gente. Ah, como assim? Nós acabamos de mostrar um pedacinho no primeiro bloco. Não tô aprendendo disso. Amanhã vai estar aqui.